Fala galera do Family Plays, beleza? Hoje eu tô sozinho aqui galera, finalmente eu sozinho no ca... Peraí, tá tão tocando a campainha galera, eu tenho que atender, calma aí que eu vou atender, ver quem é. Quem é que tá... Não, 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 por favor, não, 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 é o vizinho galera, é o vizinho. O que você tá fazendo aqui vizinho? Ai meu Deus do céu vizinho, eu não tenho açúcar. Já sei. Hã? Ah, ele quer jogar, ele quer jogar galera, a gente deixa ele jogar? O que? Onde você vai vizinho? Vizinho? Esse vizinho é meio louco cara, eu não sei o que ele quer. Vizinho? O que foi vizinho? Nada? Tá, tá ok vizinho, senta aqui então. Senta aqui. Ah, você me enganou, não era vizinho coisa nenhuma? Não era vizinho? Cadê meu óculos por aqui? Seu óculos, tá aqui Rodrigo, eu achei que era o... Por um momento eu achei que você fosse o Hello Neighbor, cara. Agora, você vai ter que... Você vai ter que me livrar desse jogo. Ou eu vou ter que sofrer as consequências. Vai sofrer as consequências? Nossa, é que medo. Eu não tô com medo, vizinho, me desculpa. Não tá com medo? Eu não te coloco medo, não? Não, você não. Quem tem medo do Hello Neighbor? Você sabia que vai sair o jogo novo do Hello Neighbor? Em... Acho que em abril. Abriu, mas o meu é o Hello Neighbor? É. Esse aí é o Hello Neighbor 2. Hã? Hello Neighbor 2. Quando? Em que dia? Não sei exatamente o dia agora, mas você em abril. Me dá. Tá, beleza. Pegou o nosso querido... Nossa querida mãozinha. Tá parecendo o inspetor Bugiganga agora. Eu vou tirar essa máscara, Rodrigo, porque... Eu buguei o jogo. Você bugou? Eu já bugado. Eu vou tirar a máscara, porque... Ela começa a incomodar, galera. É. Tá, rapaz. Então é isso. Olha só, nós estamos hoje com mais um mod. De quem hoje, Rodrigo? Nada mais, nada menos do que ele. Olha só, olha o sapato. Uh, vizinho. Tá voando o vizinho? O vizinho tá flutuando, olha lá. Olha a roupa igualzinha a sua, Rodrigo, ó. Igualzinha, hein? Coisa. Mas pai, você percebeu uma coisa? O que? Sus. Sus. Among. Among. Não entendi qual é a referência. É do mesmo criador do que o Batatinha e aquele outro lá. Sim. Então hoje temos essa criatura aí, que é o nosso vizinho. Um vizinho meio estranho, não é, Rodrigo? Você gosta dessa musiquinha? Não. Bom, hoje não travou. Hoje não bugou. Acho que eu vi alguma coisa ali. Eu não tenho alguma impressão minha. Não, pai. Você tá ficando do mesmo. Eu tô vendo coisa demais? Eu perdi meus óculos, é por isso, então. Olha lá, o vizinho que meiu. Engraçado que aparece uma luz aqui depois, né? Depois que o cara vai embora, aí que aparece a luz. Você tem reparado isso? Pois é. Cada vez que a gente joga, a gente vai olhando um detalhe diferente, né? Cadê a mão? A mão, olha lá. Olha lá, é a mão do vizinho. É a mão do vizinho mesmo, olha lá. Aquela luva, Rodrigo. Bate aqui. Vai, vamos ver se vai sumir. Ah, desapareceu a mão do vizinho, olha. Aquela luva de jardineiro que ele tem, sabe? Ah, essa fumaça. Achei que fosse pinta aí no chão, não é? Não, pai, é pintura mesmo. Loucura, né? Loucura. Loucura. Tudo bem. Não tem problema. Agora a gente vai subir. Olha aí que estão os outros negocinhos. Isso aí cada hora está em um lugar aleatório, né? Eu já enxerguei dois daqui. Opa, eu tinha uma ideia de desafio. Desafio. Uhum. Primeiro desafio é o do like. Desafio do like. Qual? Enquanto você derruba as caixas. Como assim? Não tem umas caixas de se derrubar? Não. Não é essas caixas de se derrubar. Tá, vamos fazer outro desafio, que isso aí ficou péssimo. Eu vou dar uma sugestão de desafio que vocês... Se vocês querem que a gente faça. Um desafio assim. Da família, em família. Assim, ó, gente. Ai, meu Deus, que medo. Quem encontrar todos os negocinhos lá... Todos, sabe? Os bloquinhos. Os bloquinhos. Ah. Os negocinhos de luz. Ah. Quem encontrar em menos... Em menos tempo... Aqui, ó. Esses daqui, ó. Hum. Quem encontrar em menos tempo, ganha. E quem encontrar em... Ganha o quê? Ganha o desafio. Não gostei, não, Rodrigo. Não gostei. Tem que ganhar alguma coisa, senão... É um chocolate. Ah, chocolate. Ah, é feio. Olha lá, que bicho feio. Tá, hoje a palavra secreta vai ser chocolate, então. Chocolate. Chocolate. Vai ser de choco, choco. Chocolate. Chocolate com CH, galera. Não é com X. Não é X de X. Chocolate com CH. Se eu não tivesse uma orelha, o que eu ia aparecer? Um desorelhado? Não. Eu ia aparecer uma X. Tá cheio das piadinhas hoje, hein? Vai, Rodrigo, não é pra quando? Mario, sabe? Mario, opa. Vai. Boa. Uhul. Uhul. Esse lugar é sujo. Olha. Lugar sujo. Olha aqui. Vai, vai. Peraí, vai. Como que a esteira tá andando e a gente não tá sendo levado? Ah, boa pergunta. Verdade, né? Será que eu acho que você fica patinando assim, né? É que não aparece. Será que não? Vamos fazer de conta que é isso, né? Aqui, ó. É apenas um detalhe, Rodrigo. É apenas um detalhe. Eu acho que o... Ele esqueceu desse pequeno detalhe. Entendeu? Porque senão não ia ter como funcionar o jogo, né? Ia ficar meio desandre. Pessoal, você tem que se equilibrar numa esteira em movimento enquanto você tem outras coisas, outras missões pra fazer. Ia ser muito desafiador, né? Ah. Ah. Que eu consegui andar pra ela, cara. Ah, é verdade. Foi no qual mod mesmo? Foi o do... Foi no último mod que a gente gravou, né? Consegui bugar. Buguei. Qual mod que a gente fez que a gente gravou? Eu não lembro. Qual foi o último mod que a gente gravou? Eu tô voltando. Foi o Papai Noel. Olha a voz do além nos avisou. Aqui, ó, pai. Obrigado, voz do além. Não, pai. Voltei. Ah, olha só. Por que eu fiz isso? Não sei. Agora não vai demorar mais uns séculos. Foi só pra perder tempo, Rodrigo. E nós não temos tempo a perder, Rodrigo. Olha só. Já é muito tarde. Já é um milhão de horas da manhã. Ah, fica, fica. Ó, pai. Daqui a pouco aparece o vizinho aqui, de verdade. Você vai achar ruim. Nossa, ele sempre buga. Olha cá. Buga aí. Não, não. Ui. Ui. Eu vou mandar. Você mesmo. Ui. Eu vou mandar. Ah, eu tô com o sono, amigo. Então dorme. Vai pra cama. Ai, para aí. Para aí. Brincadeira. Depois você dorme, tá? Vamos lá. Depois você tiver o seu momento de sono. Vou ter a boneca. Nossa, como é que... Será que... Depois eu vou fazer o meu desafio, se eu consigo ficar aqui. Óbvio que não, né? Depois. Vai. 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 Aí. Ah, bugado lá. Fazer umas atualizações aí. Umas atualizações de bug aí, pô. Quanto será que vai sair o capítulo 2, né? Esse ano, se eu não me engano, no Halloween. No Halloween só? Não lembro. Esse jogo surgiu no Halloween, né? Será por isso que ele fez tanto sucesso, assim? Porque ele foi sensação no Halloween. Será que é isso? Peraí, gente. Deixa eu fazer o teste. O que que explica esse fenômeno, Huggy Wuggy, próprio playtime, hein? Depois a gente tem que... Podia ter brasileiro. Porque o boneco, ele é esquisitão, né? Mas ele é fofo e ele é bravo ao mesmo tempo. Nossa, conseguiu. Você conseguiu mesmo. Nossa, e eu caí aqui. Peraí, gente. O que que esse barulho? Eu escutei alguém falando. Tá ouvindo? Ah, tá. É a TV, né? É a TV. Eu assisti também. Ah, é. É porque você nunca coloca essa fita aí. Hoje você colocou. É uma luva, né? Às vezes, mas eu realmente, realmente desejo que eu pudesse ir melhor. De novo, de novo. Não, vamos embora, Rodrigo. Temos coisas a fazer. Ah, quebrei minha perna. Vamos lá, que eu estou ansioso para saber o que que esse cara vai fazer. O que que o nosso vizinho vai aprontar, Rodrigo? Vai fazer. Ah, meu Deus. Ainda tem um trem aí. E vai, trem. Parece um trem. Parece. Parece um trem, sim. Que horror. Ele tem chaminé. Ele faz... Tem blusinha, né? Não, falta também. Ele vem ver dali, ó. Ah, lá em cima. Ah, aquelas são as caixas. Apareceu o trem também. Também? Tá, será o que que vai sair do vizinho do hoje? Eu acho que... Ah, aquele... Aquela umicinha lá, aquele bichinho lá. Nossa, eu estou me esquecendo de cortar um vídeo. Não esquece, né? Tem cabina aqui. O que que é isso? Vem, ó. Afinal, eu te vi, eu estou me pegando lá. Marilé, pacuã! Marilé, pacuã! Marilé, pacuã! Não tem como fazer mais um, além desse? Não, o negócio deve estar bocado aqui, a matada. Opa! Matada aqui. Aqui é pra pintar, ó. Vamos pintar e decorar aqui, ó. Tem que pintar. Pintura. Sai do departamento de pintura. Agora vai pro departamento de montagem. Aqui é a montagem? Eu acho que é, porque ele já vai sair montado ali. Não vai, não. Acho que vai. Vamos ver. Olha, ó. A gente vai ver ele passando, ó. A gente vai ver que ele passando. Olha lá, já montou. E agora o que falta? Agora é a parte de escaneamento, ó. Pra que ele pede? Escanear pra ver se ele tá na medida correta, se ele foi feito de acordo com os parâmetros da... Pra ver se ele tá do tamanho certo. Isso, porque se ele tiver errado o tamanho, se ele tiver muito cabeçudo, ou muito pernudo, ou lá lá lá, aí ele pega e, ó, vai pra reciclagem. Reciclagem. É, vai e faz um novo. Aí, ó. Beleza. Esse daí tá nos conforme, tá no parâmetro. Será que tem uma girlfriend nos esperando? Não, aquele lá, eu acho que quem criou aquele da girlfriend é outro, outro cara, né? Acho que é outro criador, não sei. O que que tá fazendo? O que que tá fazendo aqui? Eu tô com somente. Acosta! Acosta! Ah, vizinho pelo amor de Deus, vizinho. Nossa, o vizinho tá muito cabeçudo, né? Ele tá ali, é, né? Olha o tamanho da... Olha o tamanho da cabeça do piar. Tô, vai. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Tô, tô. Tô, vizinho, sou eu, vizinho. Sou seu irmão gêmeo. Vizinho, sou eu, vizinho. não é para ele, ele não é burro não olha lá, ele vem com tudo o vizinho seria bom se tocasse a musiquinha do vizinho sabe? sabe? aquela música deixa eu ter nervosa não deixa eu ter nervosa? nervosa? nervosa a gente é mulher agora? nervoso né não, deixa a pessoa nervosa entendeu? ai vem ai vem cara, ele é muito desengonçado do jeito que ele anda ai 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 que susto ai que susto ai Rodrigo, ele vai te pegar cara agora eu me lembrei ai vai vai vou comer seu cotovelo vai bigode arranca o bigode dele Rodrigo arranca o bigode com a mão ai ai vizinho vai vizinho vizinho caraca cara doeu até a minha cabeça agora dá para ver só assim galera ai Jesus amado Rodrigo eu não posso ver essa cena cara é muito forte para mim vai comenta comenta o que? comenta o que? do Mario cara, ninguém sabe o que que é isso quem conhece Mario vai saber gente ah, só você acho que sabe sobre isso eu não sei o que que é não eu sou muito cringe eu ia falar amarelo vermelho só que é azul vermelho eu sou muito cringe para essas coisas não sei azul vermelho vermelho as abelinhas ali é uma abelha isso não é um é um dinossauro eu estou achando que todos os bichinhos que estão aqui vão ser os bodes pai esse esse e esse então outra vez né eu estou achando que esse 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 e esse é esses bichinhos não estão aí a toa né hum pai eu quero que eu deu spoiler não dá spoiler o Hagelog tá vivo o Hagelog tá vivo? depois daquela cabeçada que ele deu naquele cano é pai ele deu 3 cabeçadas hum então eu acho que ele é um ser imortal então será? será que ele é imortal? tá vendo isso? uma caixinha de música não pai espera você ouviu essa risada? não não? que risada era pra você botar na editagem do vídeo ah era pra pôr na edição do vídeo eu estraguei tudo fala de novo então pera pera aí pai tá vendo essa risada? tô tô quem que é? eu não sei eu hein é a pop deitada e a Kissy Missy será que é Kissy Missy? será que é Kissy Missy? da próxima vez você combina antes as coisas do trigo oi véi você viu só isso? o que? não importa se você tá longe não né? eu tô lá no além da porta você foi lá pro além você abriu meu case pois é abrimos o seu case compartilha o vídeo, dá o like, se inscreve no canal ativa o sininho ativa o sininho e se você é um grande famílião você é um famílião comenta chocolate a galera vai comenta chocolate é chocolate então galera até o próximo vídeo e se você for parte da família você comenta chocolate é um abraço pra todo mundo aí que dê o like não dê o like galera chegou até aqui e não dê o like deixa o like não não pode compartilha o seu pai já tá com barba branca tô com barba branca já tchau tô velho vai virar papai noel não vou não fui